Usas da primeira edição do reality A Fazenda. Por que foi que você tá bravo hoje, hein? Dani Souza, a mulher samambaia. Até tentou esconder o namoro com o craque corintiano. Tudo em vão. A gente sabe que os dois estão juntos aí há oito meses e só agora que isso explodiu. A Dani provavelmente não contava nada sobre essa relação porque o Dentinho pediu pra ela ficar de boca fechada e ela ficou. Foi o próprio Dentinho que decidiu abrir o jogo e assumir o namoro. Ele preferiu então assumir, né? Até porque ele tava muito ali pressionado pelos jornalistas. Tava numa festa e os jornalistas perguntaram, e aí, você tá ou não tá com ela? E aí ele não teve outro jeito senão falar, é, eu tô com ela, eu tô feliz. Dentinho assumiu a relação, mas não quis revelar onde e como os dois se conheceram. Só se sabe que depois...